Não achas uma grande coincidência o Fred e Alice terem-nos mandado arrumar a arrecadação ao mesmo tempo? É o destino. Pronto, a verdade é que eu te vi passar e decidi seguir-te. Estás a falar a sério? Apetecia-me imenso beijar-te. Esta noite há uma festa na casa da Carlota. Queres vir comigo? Eu? Claro que não. Eu da Carlota só quero a distância. Bem me parecia. Mas se tu quiseres ir, vai. Afinal de contas nós só andamos a curtir. Eu prefiro ficar contigo. Mas eu tenho de trabalhar. E depois? E depois o quê? O Fred vai estar no bar esta noite. E depois do trabalho? O que é que estás a pensar fazer? Não vai correr na... Não vai correr na...